Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 335 mil pessoas vivem entre a indigência e a linha da pobreza na região metropolitana de Belém. A cada 100 mil habitantes, 20 são portadores de esclerose múltipla. Queimadas causam prejuízos ao meio ambiente. Alimentar os animais do Bosque Rodrigues Alves pode causar riscos aos bichos e aos visitantes. Os cuidados com a mordida de cães. Na reportagem sobre os bairros de Belém, vamos conhecer o dos Jurunas. E na entrevista de hoje, Pedro Loureiro fala sobre a taxa Selic. Hoje é terça-feira, 18 de agosto, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de moradores de rua. Segundo dados do IBGE, 335 mil pessoas vivem entre a indigência e a linha da pobreza na região metropolitana de Belém. A preocupação dos especialistas é que mais de 500 vivem em situação de rua. A Universidade Federal do Pará elaborou um estudo relacionado a essa população. O número parece pequeno, 585, mas segundo o coordenador da pesquisa, revela uma situação alarmante na região metropolitana de Belém. Nós estamos falando de moradores em situação de rua, ou seja, moradores em situação de rua que não têm mais domicílio. Domicílio é referencial das pesquisas do IBGE. Para o IBGE, esses moradores de rua não existem, porque não têm domicílio. E nós focalizamos, de acordo com a solicitação da própria Secretaria de Assistência Social do Governo do Estado, responsável pela realização e pelo financiamento da pesquisa, nós nos preocupamos só com esta população. Nós contamos de uma forma sistemática e chegamos à conclusão que esta população realmente está numa condição de marginalização social, econômica e cultural que é estrondosa. De agosto a novembro do ano passado, pesquisadores da UFPA, do Grupo de Pesquisa sobre a Problemática da Pobreza e do Meio Ambiente da Amazônia, percorreram as ruas de Belém e Ananindeua, para identificar a quantidade de pessoas que vivem nas ruas. A pesquisa foi encomendada pelo governo do Pará, com o intuito de identificar o número de moradores e promover políticas de assistência aos mesmos. Em breve, o relatório feito pelos pesquisadores do Poema será publicado pela Secretaria de Assistência Social do Pará em forma de livro. A ideia é que a partir dos números, toda a população tenha acesso e possa discutir de forma mais ampliada a situação dos moradores de rua da região metropolitana de Belém. Atualmente, a capital paraense possui dois centros de acolhimento a moradores de rua, que atendem em média 180 pessoas por dia. Muito interessante, já aqui na região metropolitana, os centros de referência e tratamento, os famosos centros POPs, aqui em São Braz, em Icoraci, uma iniciativa apoiada pelo governo federal e pela prefeitura de Belém. Eles fazem um excelente trabalho. Eu cheguei a conhecer os profissionais que trabalham com essa problemática. Eu diria, se nós tivéssemos condições de ampliar um pouquinho o trabalho que eles já estão realizando, nós poderíamos mitigar bastante o problema desta clientela de pessoas que realmente transformou a rua na sua casa. Nas informações coletadas pelos pesquisadores, chama a atenção o fato da maior parte dessa população ter entre 18 e 29 anos e mais de 80% querer deixar as ruas. A política do município, a política do estado e, obviamente, as instâncias do governo federal, tem que ver que precisamos caminhar para uma nova qualidade de vida, com novas políticas de desenvolvimento no contexto regional. Sem isso, nós não vamos evitar que o número dos abandonados que estão abandonados e se auto-abandonaram também, porque não tem mais a força para resistir aos problemas que eles estão enfrentando, que isso tem que ser enfrentado através de novas políticas de desenvolvimento que consideram a especificidade da Amazônia. Isso é importante. Se nós não avançarmos nisso, eu prevejo tempos muito sombrios. Os Ministérios Públicos Federal e Estadual do Pará lançam hoje aqui em Belém a edição paraense da Campanha Nacional de Prevenção e Combate à Corrupção e à Impunidade. A iniciativa foi intitulada 10 medidas contra a corrupção e o objetivo é coletar um milhão e meio de assinaturas em todo o país para que as propostas de alterações de leis cheguem ao Congresso Nacional por meio de um projeto de iniciativa popular. O lançamento acontece na sede do Ministério Público do Estado e contará com a participação de representantes de várias instituições sociais. E agora vamos falar de economia. Marcos, nos próximos dias 1 e 2 de setembro, o Conselho de Política Monetária do Brasil vai se reunir mais uma vez para definir a taxa Selic. E é a partir dessa taxa que são definidas as outras taxas de juros aqui do nosso país. O nosso planejador financeiro Pedro Loureiro está aqui com a gente para entender a importância de uma reunião como essa. Pedro, nessa reunião do Copom é definido principalmente a taxa Selic, mas que rege a economia durante pelo menos um mês. O que é que acontece? Algumas pessoas, por não saber a importância da taxa Selic, se ligam apenas no percentual, que é um percentual anualizado. E acham que não tem muita importância. Hoje ela está em 14,25. Quando a gente compara isso com o cheque especial, que é 350, 360%, cartão de crédito, a gente acha que a taxa Selic não é importante. Mas, de fato, ela é que é a base. Como diz, é a taxa básica de juros da economia. A partir dela, todas as outras estão definidas. Então, o mercado fica sempre muito apreensivo, porque a ata, como eles dizem, a ata do Copom, no final dos dois dias de reunião, não só dá a taxa, como dá uma série de dicas sobre como a economia vai se comportar nos próximos 30 dias, principalmente, na verdade, no horizonte mais longo até. Qual é a grande importância, por exemplo, da taxa Selic para quem investe? Isso daí, as pessoas dizem, mas o que é que vai mudar? Eu tenho dinheiro no banco, está aplicado, o que é que vai mudar na minha vida? Muda o seguinte, se existe o que a gente chama de previsão de alta, que é o que nós vemos agora, o mercado acredita que a taxa Selic deve aumentar a 0,25, 0,50. Significa que as taxas pós-fixadas, os investimentos pós-fixados, por exemplo, um CDB pós, é um dos mais comuns, ele passa a ser mais atraente do que um CDB pré. Por quê? Porque o pós acompanha a taxa de juros. Então, se hoje você faz um investimento, a taxa Selic é 14,25 e ela aumenta para 14,5 ou 14,75, com certeza a remuneração daquele seu CDB também acompanhará, ou seja, vai subir. Se você fizer uma taxa pré, a pré é você definir agora e ela permanece estável. Então, você fará em cima de um parâmetro e o que é que vai acontecer? Quando a taxa Selic subir, os bancos pagarão mais para quem? Para os outros CDBs, mas o seu continua ali embaixo. Então, toda vez que a gente tem uma previsão de alta, os investimentos pós-fixados são geralmente mais interessantes. E ocorre para o outro lado, para quem deve. Significa que quem tem uma dívida no cheque especial ou no cartão de crédito, que acabam sendo, vamos dizer assim, dívidas pós-fixadas, porque os juros vão mudando mês a mês, esses deveriam tentar antecipar, tentar renegociar se não conseguir pagar tudo, se puder pagar tudo de uma vez. Por quê? Porque se a previsão é de alta, com certeza essa dívida vai aumentar mais ainda, porque a taxa de juros vai aumentar. Agora, o que a gente entende, então, é que essa taxa, ela é importante tanto para grandes investidores, agora para pequenos consumidores, por exemplo. Uma pessoa que vai no banco pedir aquele pequeno empréstimo, como o CDB, como você mencionou, ela também fica atenta a essa taxa, porque ela varia mensal. Quando eu vou no banco e eu sei que neste mês de agosto a minha taxa de juros estava em X, setembro ela pode aumentar ou diminuir, é isso? É, o que a gente entende muitas vezes, principalmente aqui no Brasil, nós não temos a educação financeira como um hábito nas casas e nas escolas, é achar que 0,5% não é nada, que 0,25% não é nada e é, no longo prazo isso faz uma diferença muito grande, muito mesmo. Então, quem vai tomar um empréstimo que seja de mil reais, 0,5%, a diferença é pequena, mas é o seu dinheiro. Se você pode tomar essa decisão antes e se realmente necessita tomar esse empréstimo, porque às vezes a gente toma um empréstimo sem necessidade, mas se você necessita, agora provavelmente será melhor do que daqui a um mês. Na verdade nem um mês, porque a reunião é dia 1º e dia 2, dia 3 sai a ata, ou seja, o mercado já todo vai ou subir suas taxas ou reduzir, se ocorrer um movimento contrário. Então, nós tendemos a achar que pequenos valores não são afetados pelas taxas, são afetados e é o nosso dinheiro. Por menor que seja, aquela diferença é algo que você deixa de comprar, não é um dinheiro que você deixa de poupar. A lógica, por exemplo, o europeu, no mundo as pessoas dizem que os europeus têm fama de pão-duros, eles não são pão-duros, eles têm isso muito focado, eles economizam muito no dia a dia, nas pequenas taxas, eles negociam tudo para fazer o quê? Poupança ou para fazer a principal despesa que eles têm hoje na Europa é viajar. Então, não é ser pão-duros, nós não temos que ter vergonha de negociar 0,5% que seja. O dinheiro é nosso, é uma negociação. Então, afeta sim, por menor que seja o empréstimo contraído ou por menor que seja o investimento a ser feito. 0,5%, 0,25% com certeza farão diferença. Agora, Pedro, a nível do mercado geral, a taxa Selic, ela vai mudar também, ela vai contribuir para índices como o IPCA, que é para quem faz essas compras de maneira geral, quer dizer, o meu produto lá no supermercado vai aumentar ou vai reduzir de preço? Sim, entende? Esse é um dos motivos pelos quais o Copom aumenta ou abaixa a taxa de juros. Quando ele aumenta, ele quer retrair o consumo. Por quê? Imagine uma indústria que toma dinheiro emprestado para produzir um produto qualquer, para fabricar um produto, e vender e depois pagar aquele empréstimo. Se a taxa Selic está mais alta, o empréstimo do mercado vai estar mais alto. Então, esse produto chega na prateleira mais caro. O supermercadista que toma um empréstimo para comprar um produto, para revender, ele vai tomar um empréstimo mais caro. Então, tudo aumenta. E esse é um dos motivos pelos quais o Copom tem aumentado. Eu acho que, na verdade, é um erro a forma que o Copom tem feito. Por quê? Aumenta-se o preço para desestimular o consumo e incentivar a poupança. Com isso, tentar segurar um pouco a inflação. Mas isso funciona quando a inflação é uma inflação de demanda. Ou seja, muitas pessoas comprando para pouca oferta de produto. Quando a procura é maior do que a oferta. E não é o caso brasileiro. O nosso caso aqui, o que é que tem feito a inflação subir? São o que nós chamamos de índices administrados. Quais são esses preços administrados? Não são índices, são preços. Petróleo, energia elétrica, petróleo e derivados, energia elétrica, taxa de esgoto, IPTU. São esses preços, chamados administrados, que têm subido e eles sobem independente da demanda. Então, se a taxa selic subir, ninguém vai pagar mais ou menos taxa de iluminação. A iluminação pública que vem na nossa conta de energia. Se ele baixar, ninguém vai pagar mais, vai continuar igual. E a energia continua subindo. Então, hoje a nossa inflação é impactada fundamentalmente, talvez mais de 25. Em torno de 25, 26% da nossa inflação é impactada pelos preços administrados, que não são afetados pela taxa selic. Então, na verdade, eu acho que o remédio está certo para a doença errada. Então, o Copom está usando uma política que não é a política para a situação atual. Para a gente finalizar, para esse cidadão comum que precisa tomar um simples empréstimo no banco, ele, nesse momento, ele aguarda a saída da nova taxa selic, ele já corre para o banco, já verifica lá como está a taxa, toma agora, qual seria o conselho? Olha, o primeiro conselho, na verdade, é que você realmente precisa desse dinheiro, porque nós tendemos a sempre pegar um pouquinho mais. Eu preciso de um empréstimo para comprar esse microfone, aí eu já pego o valor do microfone mais um pouquinho para eu comprar uma roupa. Então, faça a conta do que você efetivamente precisa. E se realmente precisa do dinheiro, é melhor tomar agora o empréstimo do que daqui a alguns dias, quando acabar a reunião do Copom. Porque a tendência, sim, é de alta. E se realmente isso se confirmar e ocorrer essa alta, aí o empréstimo vai ficar mais caro. Então, peça só o que você necessita, que cabe no bolso, e se for realmente isso, que faça agora. É certo. Obrigada, Pedro, mais uma vez pelas suas informações. Marcos e Pedro Loureira, nosso planejador financeiro, está conosco aqui todas as terças-feiras. Quem quiser pode sugerir temas para as nossas entrevistas, também mandar perguntas por Pedro, através do 3006-9211. Agora eu volto aí no estúdio, é com você. O Inmetro Pará inicia a verificação de taxímetros e mudanças de tarifas em Castanhal. Larissa Cristina tem mais informações. Marcos, até o final desta semana, todos os 155 táxis da frota de Castanhal devem passar pela aferição do Inmetro Pará. O procedimento é necessário, desde o reajuste da tarifa, que passou o valor da bandeirada de R$ 4,78 para R$ 5,61. Para fazer este procedimento, o taxista deve acessar o portal de serviços do Estado, no site do Inmetro Pará, e emitir uma guia de recolhimento da União. Após este procedimento, ele deve se dirigir ao Sindicato dos Taxistas Autônomos de Castanhal para fazer o teste de rodagem, onde será então instalado este equipamento, que terá validade até 2016. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A cada 100 mil habitantes, de 20 são portadores de esclerose múltipla, uma doença rara no Brasil. Os sintomas começam com fraqueza e dormência nas pernas. A doença compromete a qualidade de vida. Este mês de agosto é considerado de combate e conscientização sobre a esclerose múltipla. As mulheres são as principais vítimas. A medicina não encontra explicação certa, mas acredita que tem relação com os hormônios. Em todo o mundo, cerca de 2,5 milhões de pessoas vivem com esclerose múltipla. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que existam 30 mil pacientes. No consultório desta neurologista, por mês são atendidas cerca de 500 pessoas. Duas são portadoras da doença. A esclerose múltipla é uma doença autoimune e inflamatória. A causa da doença ainda é desconhecida, a causa dessa resposta autoimune. Mas acredita-se que há uma predisposição genética e alguns fatores ambientais também podem contribuir, como deficiência de vitamina D, infecções virais deflarando essa resposta imune, baixa exposição à luz solar. Dados da Federação Internacional de Esclerose Múltipla revelam que os pacientes são jovens, têm em média 30 anos quando recebem o diagnóstico da doença. Como aqui no Brasil é classificada doença rara, poucos conhecem a esclerose múltipla e seus sintomas. Em 46% dos pacientes, a doença se manifesta com sintomas medulares, ou seja, dormência nas pernas e desequilíbrio. Elas também apresentam incontinência urinária e disfunção sexual. Em 21% das pessoas, é manifestada através de neurise óptica, que é a vista embaçada. E nas outras 10% podem manifestar desequilíbrios e tonturas. Transtorno de humor, como depressão e ansiedade, também são comuns. Fadiga, falta de energia para as atividades diárias, também são sintomas. É uma doença que se manifesta, na maioria das vezes, em surtos de déficits neurológicos. São pessoas que, subitamente, perdem sensibilidade, perdem força motora, perdem equilíbrio, coordenação. Isso tende a durar algum tempo, alguns dias, ou uma semana, ou mais. E tem uma tendência a ter uma melhora, mas desde que pode, cada surto pode deixar sequelas. O tratamento da doença é medicamentoso e contínuo. A esclerose múltipla não tem cura. Pacientes com alterações neurológicas súbitas são pacientes que merecem uma avaliação pelo médico neurologista. Perdas de sensibilidade, perdas de força súbitas, alteração de coordenação súbita, de equilíbrio. Merece uma avaliação do médico neurologista, que vai fazer uma anamnese, uma entrevista clínica com esse paciente. Vai fazer um exame físico-neurológico completo nesse paciente e, baseado nisso, vai poder dar uma resposta. Se é um caso que condiz com a doença, que merece ser investigado mais profundamente, ou se é algo que são sintomas que favorecem mais outras doenças. E agora vamos falar de clima. Com o início do período de estiagem no Amapá, a sensação térmica poderá chegar a 40 graus no mês de outubro, fazendo com que o clima fique ainda mais quente do que o previsto, segundo a pesquisa feita pelo Núcleo do Instituto de Pesquisas do Amapá. A temperatura poderá variar entre 29 a 36 graus, com sensação térmica que poderá chegar até 40 graus. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em São Miguel do Guamá, no Pará, o clima será de muitas nuvens com chuvas fracas na parte da manhã e durante a tarde parcialmente nublado. A temperatura mínima fica entre 23 e a máxima chega a 30 graus. No município de Macapá, no estado do Amapá, a quarta-feira será de sol entre nuvens o dia inteiro. A temperatura fica em 27 graus e a máxima de 32. Em Tangará da Serra, no estado do Mato Grosso, o dia será de muito sol com poucas nuvens. A temperatura mínima fica entre 22 graus e a máxima chega a 36. Uma prática principalmente vista no setor agrícola. As queimadas destroem o meio ambiente e causam a morte de diversas espécies de animais. Para coibir esse ato, o IBAMA intensifica as fiscalizações e as ações sociais. O Brasil é o país com maior número de florestas e sistemas fluviais em um território rico em recursos naturais. Mas nem tudo é satisfatório. As queimadas, por exemplo, são uma grande ameaça ao meio ambiente. Aqui no estado do Pará, a incidência dessa prática é maior no segundo semestre. Olha, historicamente aumenta, porque é o período da seca, é o período em que existe mais matéria seca, folhagem, limpeza de pastagem, limpeza de lavouras. Junto com a estiagem, isso leva a um aumento das queimadas e também do incêndio florestal. Porém, nesse ano, nós ainda não tivemos indicativo nenhum de que existe uma normalidade acontecendo, que esse nível está muito elevado. Nesse período, também aumenta a fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Aumenta não só a fiscalização, como também nós já estamos em campo com seis brigadas de combate a incêndios florestais, duas delas em terra indígena. Qual é a obrigação do IBAMA? É de combater isso nas áreas federais, fora as unidades de conservação. Então, são terras indígenas, projetos de assentamento. Nós temos pessoas contratadas do local, em duas dessas brigadas, são formadas por indígenas, para combater os incêndios florestais. Nesse meio tempo, enquanto eles não estão combatendo o incêndio florestal, essas pessoas são treinadas e elas produzem mudas, coletam sementes de árvores nativas. Isso daí contribui também para que a gente diminua um pouco as áreas desmatadas, a gente recompone essas áreas desmatadas. As queimadas são provocadas principalmente pelo setor agrícola, na limpeza de terreno, cultivo de plantações e formação de pasto. Para realizar essas ações, é necessário pedir autorização. Geralmente, no sul do Pará, região de Marabá, São Félix, e também hoje, como nós temos uma forte pressão de desmatamento na região da BR-163, principalmente em torno da cidade de Novo Progresso, ali nós temos, inclusive em terras indígenas, brigadas funcionando e combatendo, além da fiscalização normal. A punição para quem realizar queimada sem autorização é de mil reais por hectare, além do embargo da propriedade. Atualmente, aqui no estado do Pará, existe 1 milhão e 300 mil hectares de área embargada. A queimada legal, ela gera, além do embargo da propriedade, que vai impedir essa pessoa de vender o produto dela no mercado, também uma multa de mil reais por hectare, além das penas da lei. E aí vai ser comunicado o crime ao Ministério Público Federal, para que essa pessoa seja processada criminalmente por queima irregular. E você acompanha ainda nesta edição. Alimentar os animais do Bosque Rodrigues Alves pode causar riscos aos bichos e aos visitantes. Os cuidados com a mordida de cães. Na reportagem sobre os bairros de Belém, vamos conhecer o do Jurunas. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o meio ambiente. Ver animais silvestres nas grades do Bosque Rodrigues Alves, recebendo o alimento de quem passa pela calçada do parque, é uma cena comum na capital paraense. Mas essa prática pode trazer riscos para a saúde do animal e também para os visitantes do espaço. Quem vê esses bichinhos na margem do bosque, pulando as grades, já sabe o que eles vêm buscar. Eu trabalho aqui em frente no IPAMB e às vezes a gente traz fruto e dá para eles. Só dessa vez mesmo, trouxe essa era o nana do meu almoço que eu dei para eles. Mas nem todo mundo concorda com a prática de alimentar os animais do parque. É errado. Porque eu sou criado, sou beradeiro do Rio Amazonas e os animais lá não matam mesmo. Não tem nada de gente da fruta, da coisa para eles. Prejudica, causa para eles assim, mau hábito para eles, eles alimentam de coisas que prejudicam a dentição deles. É ruim para eles, tem um chupando bombom aí, já viu? Faz mal para eles. Há ainda quem não veja problema em oferecer uma frutinha para os macacos. Todas as tardes, a gente costuma, a gente passa por aqui, aí eu vejo o pessoal darem bombons. O que não faz parte da alimentação dos macacos. E aí, a gente tentando fazer diferente, eu resolvi trazer hoje essa banana aí para que ajude na alimentação deles. No Bosque Rodrigues Alves, em Belém, existem vários animais que vivem em fauna livre. Entre eles, os primatas, mesmo vivendo soltos, recebem alimentação balanceada e preparada pelos profissionais que trabalham no local. O que garante a saúde dos bichos. O excesso de açúcar e gordura que contém alimentos industrializados, por exemplo, oferecidos aos animais pelas pessoas que passam pela calçada do parque, pode causar danos à saúde dos bichos. Além disso, a prática atrai os animais e os afasta do interior da mata, aumentando o risco de se deslocarem para a área urbana, ficando mais vulneráveis a acidentes. Esse é um problema sociocultural. As pessoas daqui têm o hábito de alimentar esses bichos, achando de forma coerente. O que não é. A gente sabe que o animal aqui recebe alimentação, todos os animais do parque são alimentados, com a alimentação balanceada, e essas pessoas desbalanceiam a dieta dos bichos. Claro que eles vão pegar, se oferecer. E eles só começaram a comer esse tipo de alimentação errada porque ofereceram. Além dos problemas à saúde dos animais, eles podem ainda apresentar um comportamento agressivo, na medida em que não conseguem reconhecer sempre se o alimento nas mãos do visitante está sendo oferecido a eles ou não. Aqui os animais recebem a alimentação diária e balanceada que eles precisam. Quando você alimenta o animal, você desbalanceia essa dieta e diminui o tempo de vida desse bicho. Provoca hábitos desses animais que são indesejáveis, ou seja, de agressividade com a população humana, porque eles não têm discernimento de que a comida que vocês têm na mão é de vocês e não deles. Então eles vão querer obter esse alimento de qualquer forma e podem agredir fisicamente até os frequentadores do parque. Então a solução, gente, é não alimentar. E puder passar para todas as pessoas que frequentam, que estiverem com vocês, que não alimente os animais do parque. Belém é uma cidade repleta de parques que oferecem o convívio próximo entre a natureza e as pessoas. Mas para garantir a longevidade dessa relação, é preciso compreender que cada um possui o seu espaço e que o respeito às regras da biodiversidade deve prevalecer. Pesquisadores da Universidade Estadual do Amapá e da Guiana Francesa vão mapear diferentes tipos de vegetação em florestas no Amapá com a estimativa de identificar biomassa e estoques de carbono. O estudo do projeto Biomap foi divulgado pela Embrapa. Segundo o reitor da UEAP, os pesquisadores pretendem, em aproximadamente dois anos, identificar a biomassa, que é a matéria viva existente em locais, onde ocorreram mudanças devido às atividades econômicas de manejo para que estudos de recuperação nos locais sejam desenvolvidos. A Prefeitura de Belém promove a audiência pública para debater o serviço de mototaxista na capital paraense. Larissa Cristina tem os detalhes. Marcos, a audiência pública precede o lançamento do edital de abertura de licitação para novas vagas de mototaxis em Belém. Em 2014, foram regularizados os primeiros 750 mototaxistas aqui da capital paraense. Este ano, já foram mais de 900. Hoje, Belém conta com uma frota de 1.650 mototaxis. Durante essa audiência pública, é discutida a abertura de mais mil vagas para mototaxis que queiram se regularizar. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. E ainda há pouco falamos de animais silvestres e o perigo de alimentar esses animais. Agora vamos falar sobre as precauções com mordidas de cães. Embora muitos cachorros sejam dóceis e calmos, existe a possibilidade de sermos mordidos quando entramos em contato com um animal desconhecido. O ferimento causado pela mordida de um cão pode acarretar doenças sérias, como a raiva, por exemplo. Por isso, nestes casos, é necessário que ela seja tratada imediatamente. Mesmo com o semblante amigo e o olhar de carinho, os cães podem ter uma reação instantânea quando se sentem ameaçados. Em alguns casos, mesmo as mordidas surgidas de uma brincadeira podem acabar ferindo adultos e crianças. Este veterinário alerta que, independente do tipo da mordida, leve ou grave, é preciso procurar o serviço de saúde. Sempre que houver uma situação de uma agressão de um animal, via pública, domicílio, onde possa ter ocorrido, a gente está recomendando que as pessoas procurem o atendimento médico para uma avaliação. Dentro desse processo avaliativo, a gente vai definir no atendimento o que é leve e o que é grave. No procedimento leve, arranhadura superficial, ou mordedura única superficial, que não houve rompimento da pele, enfim. Essa definição tem que ser feita pelo médico. Ao contrário do leve, naturalmente o grave é mordedura múltipla, dilacerante, pescoço, cabeça, mordedura na ponta do dedo das mãos, na planta do pé, geralmente são consideradas lesões graves. A raiva é transmitida por mamíferos, cães e gatos. Ano passado, foi divulgado o caso de um jovem pernambucano mordido em 2008 por um morcego. Ele foi contaminado e passou 11 meses internado em um hospital de Recife. O caso é considerado o primeiro de cura de raiva humana no Brasil e o terceiro no mundo. O veterinário mostra que ao ser mordido imediatamente, a pessoa deve higienizar o ferimento. Em situações onde você foi acidentalmente agredido pelo animal, o primeiro passo é, em cima da lesão, você lavar com água e sabão. Então, deixar o ferimento exposto durante o jato d'água durante alguns minutos, cinco minutos, exposto ao jato d'água. Em seguida, você pode estar fazendo uma lavagem com sabão, de preferência sabão grosso, para fazer a retirada de parte da saliva, das secreções e tudo mais. E se tiver em casa um material tipo um alquiodado, uma solução qualquer, você pode estar aplicando em cima da lesão e procurar naturalmente o atendimento médico. Isso são medidas imediatas, iniciais, que você já ajuda bastante ao resultado que a gente gostaria de obter. Na unidade de saúde, o ferimento é avaliado de acordo com a gravidade, para então iniciar o tratamento. No aspecto leve, você tem que observar, em todos os aspectos, para cão e gato apenas, você vai observar o animal, o comportamento desse animal, as circunstâncias com que ele te agrediu. Vira a volta, as pessoas vão tirar um osso da boca de um cachorro, vão tirar um filhote da fêmea parida. Enfim, ele vai, instintivamente, ele vai te agredir. Isso é muito importante que as pessoas possam estar relatando ao profissional, para a gente estar definindo, colaborando as circunstâncias. Lembrar que esses animais, apenas cão e gato, são observados por 10 dias. Então, na teoria, se um animal mordeu hoje, você vai passar 10 dias observando esse animal. Tipo o quê? Se ele está comendo, bebendo, defecando, urinando, se ele está se escondendo debaixo dos armários, se ele tem dilatação de pupila, mordendo coisas imaginárias, salivando. Enfim, mudança de comportamento, para que essa informação seja retornada à unidade, para que a gente possa estar avaliando. E aí, naturalmente, a visita do profissional do centro de zoonose, para estar monitorando o comportamento desse animal. A minha dica de saúde de hoje é sobre o uso das medicações para hipotireoidismo. Tem que se lembrar que tem que fazer a medicação em jejum, pelo menos 30 minutos antes do café, evitar o uso com outras medicações juntas, principalmente medicações para o estômago, que muitos pacientes costumam fazer, para que tenha uma boa absorção. Também lembrar que essa medicação lá não deve ser interrompida, que é uma medicação computada eficiente de hormônio, tem que usar para toda a vida. E agora vamos falar de concurso público. A Prefeitura de Monte Alegre, aqui no Pará, abriu concurso para o preenchimento de 457 vagas. Elas estão distribuídas entre os cargos de níveis alfabetizado, fundamental e médio. As inscrições seguem até o dia 28 de setembro no site da FADESP, que é a banca organizadora da seleção. O endereço é www.portalfadesp.org.br. Os candidatos que quiserem concorrer às vagas destinadas à pessoa com deficiência devem imprimir, preencher e também assinar o formulário e entregá-lo então à FADESP junto com o laudo médico. A prova está prevista para o dia 18 de outubro. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. A Semana Estadual de Prevenção ao Escapelamento realizada no Pará pela Secretaria de Estado de Saúde Pública chega a Oriximiná, no noroeste do estado, de 24 a 28 de agosto, com o intuito de esclarecer sobre as formas de evitar o acidente que ocorre quando os fios de cabelo enroscam no motor das pequenas embarcações e o couro cabeludo é arrancado. A intenção é tirar dúvidas e orientar os moradores de comunidades às margens dos rios que utilizam constantemente pequenas embarcações com motor. Na ocasião, será lançada oficialmente a Campanha Estadual de Prevenção em Combate ao Escapelamento. Hoje, na reportagem especial, vamos conhecer o bairro dos Jurunas. Segundo o último censo do IBGE, ele possui cerca de 64 mil habitantes. É um dos mais populosos da capital paraense. Conheça agora algumas características deste espaço urbano da capital paraense. O bairro é conhecido pelas festas populares, pelo intenso comércio no complexo de abastecimento e pela alegria de seus moradores. Eu lhe juro, sinceramente, eu como comerciante que fui, eu rodei, pelei em todas. Mas nunca deixei de morar no Jurunas porque achei que realmente e acho que Jurunas é a melhor opção para a gente. O povo é querido, a gente desde que entrou jovem para um bairro e andar de bicicleta, para cima e para baixo, dia, noite, de madrugada, sem sofrer nada. Então, é muito ser feliz, é muito ser gostoso e aí, estou até hoje. O amor pelo bairro cativa até quem já se mudou. Moradora do Marco, Dona Joana vem todos os dias para o Jurunas. Todo dia de tarde. Eu sou enfermeira, eu trabalho na faculdade, agora eu me aposentei, faz um mês que eu me aposentei. Aí agora eu vendo de manhã de tarde, quando eu não vendo de manhã, eu vendo de tarde. Olha, eu saí de casa, era sete e meia, agora que eu cheguei por aqui. A senhora não larga o Jurunas? Não, não, não larga, não. O Jurunas é um dos bairros mais populosos de Belém. A Avenida Roberto Camelier é uma das suas principais vias, onde está a Igreja de Santa Terezinha, ao lado de comércios e residências. Através da avenida, se tem acesso aos principais pontos do bairro. Uma das curiosidades aqui do Jurunas é que, assim como o nome do bairro, algumas ruas também têm o título em homenagem a tribos indígenas, como esta aqui, que é a Rua dos Chimbiras, que faz esquina com a Rua dos Tupinambás. Ainda tem a Rua dos Tamóios, dos Apinagés, dos Pariquis e dos Mundurucus. Na Rua dos Chimbiras está a escola de samba Rancho Não Posso Memofinar. Com mais de 80 anos de história, a escola é tradição no bairro. São 28 títulos do Carnaval de Belém, mas o trabalho promovido aqui vai além do Carnaval. O Rancho é um ponto de referência, respeitando todas as instituições do bairro do Jurunas, mas o Rancho é um ponto de referência, porque nós fazemos a cultura durante o ano todo. Nós não trabalhamos só com a questão do Carnaval. Nós temos a quadra junina, nós temos uma série de atividades culturais no bairro. E fora isso, o Rancho hoje em dia tem uma segunda bandeira, que é a bandeira da responsabilidade social, onde nós desenvolvemos aqui na sede, nesse espaço aqui, diversos projetos de responsabilidade social, que beneficiam muitas e muitas pessoas, muitas crianças, ajudando a tirar a criança da rua, a jovem da rua, dando uma oportunidade para que eles possam aprender a arte, o esporte, a educação. Então, uma série de atividades que nós desenvolvemos aqui no Rancho, que chamam muita atenção do bairro. Um dos projetos da escola ministra aulas de judô para a comunidade. Por mês, mais de 100 crianças são atendidas. A inclusão social dá um espaço, um horário para a criança estar treinando. Quando ele não estiver na escola, ele está praticando uma atividade esportiva. Então, esse era o objetivo. Só que o projeto já chegou num patamar competitivo. Já temos crianças com títulos pan-americanos, sul-americanos, outros que já passaram por esse projeto aqui. Então, é o melhor para a garotada isso aqui. A união da comunidade é uma das identidades dos jurunas. Eu acho muito importante, porque dá mais uma solidez, né? Porque ninguém pode trabalhar só. Mandurinha só não faz verão, né? Então, a união faz a força. Então, eu acho que é muito importante. É esse vínculo das comunidades. O bairro possui um conselho comunitário fundado em 1987. Hoje, reúne mais de 30 entidades que se unem em prol de melhorias. Nós vemos a necessidade do bairro, por exemplo, segurança, saneamento, educação, transporte. E aí, a gente procura reunir com as autoridades responsáveis por cada setor disso, né? Entregando um documento para que eles tenham conhecimento da nossa real necessidade do bairro. Então, é assim que funciona. Um dos mais novos pontos turísticos de Belém também está localizado no Jurunas, o portal da Amazônia. Com tantas virtudes, o bairro só pode ser motivo de orgulho para seus moradores. Eu nasci e gosto daqui do bairro do Jurunas. Agora tem esse negócio de assalto e ninguém pode tirar, né, filha? Todo rancito apanhava do meu pai para me meter no rancito. Eu era moleque, eu saía com manhito na rua. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a Central de Atendimento no número 4006-9211. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos logo mais às sete da noite. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho